É centenária a vivência aqui às margens do rio Paraupeba. Os meus avós cultivavam essa margem, utilizavam o rio como pesca, utilizavam a água como irrigação do plantio, e para que dali tirasse uma parte para comercializar. Desse comércio que a gente sobreviveu aqui até então. Isso aqui para nós é um paraíso, e é daqui que a gente busca o impulso para que a gente consiga sobreviver. Hoje a gente está vivendo esse drama que nos causa muita angústia, e nos causa muita tristeza em saber que um local onde começou tudo, começou a nossa história de vida, começou a nossa história de agricultor, começou a nossa história de pescador, foi de uma maneira muito drástica, foi interrompido por uma irresponsabilidade de uma empresa como a Vale. que peixe que eu vou comer? A coisa está tão enraigada assim na cabeça da gente, tão forte, que eu vou comer um peixe, eu vou a Betinho, vou comprar um peixe e vou comer? E esse peixe, será de onde que ele veio? Foi uma coisa assim que nós não tomamos conhecimento antecipado, foi uma coisa muito forte, uma coisa brusca em nossa vida, foi um impacto muito grande. A nossa alimentação, que a gente pegava coisa fresquinha para a gente levar para a cozinha, era um a menos que eu tinha que comprar. A gente tenta, por exemplo, as saídas, como criar galinhas e tal, mas é uma coisa também que a gente fica na dúvida. Se as galinhas estão aqui, ciscando e comendo os restinhos aqui, será que isso vai impactar a minha vida futuramente? Será que eu estou utilizando aqui, que eu estou pisando aqui nesse lugar onde tinha lama? Será que isso aqui vai trazer algum problema para mim futuramente? Foi muito tenso também quando o pessoal da Vale veio e cercou. Quando fez a cerca aqui, que é essa cerca aqui, quando cercou aqui, eu já fiquei pensando assim, poxa vida, cercando dentro do meu terreno uma coisa que é minha, porque faz parte da minha identidade aqui, limitando o meu espaço aqui. Quer dizer, será que agora eu posso vir só até aqui? Quando tem esse impedimento de utilizar tudo o que o rio oferece para a gente, é que a gente percebe que ele é muito mais importante do que simplesmente agoar uma planta, do que simplesmente vir aqui e pegar um peixe. Ele faz parte da identidade da gente, de nós aqui ribeirinhos, principalmente a gente que está coladinho aqui. É como se estivesse tirando uma parte da gente e sacrificando. Será que a gente não vai poder mais ter isso aqui como um prazer de vida, um prazer? Ou eu, Hélia Maria Baessa, sou proprietária de uma parte que é banhada pelo rio Paralpeba? Será que, como que vai ser isso daqui para diante? Será que isso vai ficar para os meus filhos, que ainda são menores? Como que isso vai ficar na cabeça deles? Eu, Hélia Maria Baessa, sou proprietária de uma parte da gente. Eu, Hélia Maria Baessa, sou proprietária de uma parte da gente. Eu, Hélia Maria Baessa, sou proprietária de uma parte da gente. Obrigado.